Antes, a única coisa legal da volta às aulas era só reencontrar meus amigos. Agora, eu também quero ver as novidades da minha escola. A escola era um lugar que cuidava do meu filho para eu trabalhar. Hoje é diferente. A escola cuida dele e do futuro dele. Para mim, a maior alegria era ver meus alunos crescendo ano a ano. Agora, eu sei que também estou crescendo. Oi, Trô! Meu filho caminhava quase uma hora para ir à escola. Chegava muito cansado na aula. Nesse ano, estou muito feliz, pois com ônibus escolar, agora sim, eu sei que esse menino vai longe. O governo do Estado tem feito muito pela educação. E a volta às aulas está cada vez melhor. Secretaria da Educação. Governo do Rio Grande do Sul. Promover a igualdade faz a diferença. Sim? Boa!